Cenas lamentáveis numa rodovia que liga São Paulo ao interior do estado. Torcedores do São Paulo atacaram dois ônibus com torcedores do Corinthians. Você vai vendo comigo todo o momento da confusão. São imagens do circuito de segurança da rodovia, da concessionária que administra a rodovia. Veja só, eles vão... Isso aconteceu, na verdade, ali no Anel Viário Magalhães Teixeira, perto de Valinhos. As informações é que torcedores acabaram, usando paus e pedras, destruíram os ônibus dos corintianos. Carros que passam pelo local tiveram que invadir o gramado, como você observa na imagem, para fugir da confusão. É inacreditável, inacreditável, como esses, na verdade, não são torcedores. São vândalos, são bandidos que usam camisetas de torcidas organizadas para tocar o terror aqui no estado de São Paulo. Renato Lombardi tem novas informações sobre esse fato lamentável, colocando em risco a vida de motoristas inocentes. Lombardi? Lombardi, foi uma verdadeira emboscada que foi feita pelos torcedores são paulinos aos dois ônibus, com os corintianos que vinham aqui para a capital para assistir ao jogo entre São Paulo e Corinthians. E o São Paulo acabou perdendo para o Corinthians ontem na arena lá da Itaquera, na zona leste da capital de São Paulo. O ataque foi ali e você percebe que uma multidão, quer dizer, isso teria sido antes coordenado nas redes sociais. A polícia demorou um pouquinho para chegar, viu, Bate? A polícia rodoviária demorou um pouco para chegar. Enquanto a polícia não chegava, os motoristas deram a volta, entraram na contramão, escapando desses vândalos, desses autênticos, dessas facções criminosas e torcedores. E aí, quando a polícia chegou, sim, aí houve uma... eles se dispersaram. Três pessoas foram presas. O certo é que isso parece insolúvel, não tem mais jeito. Por quê? O torcedor, muitas vezes, ele é enquadrado... não, muita não. Na grande maioria das vezes, é enquadrado pelo estatuto do torcedor. Deveria ser enquadrado só no código penal para ver se essa história acaba, viu, Bate? É no entroncamento ali com a rodovia Ianguera. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse fato lamentável, que mancha, não é, a história dos nossos times de futebol. Porque, afinal de contas, é um... é futebol, todo mundo devia levar mesmo na esportiva, não é, brincando um com o outro por causa do time. Mas, na verdade, essas cenas insistem em se repetir. Não tem legislação, até agora, vigente aqui no Brasil, que combata com mais rigor essas ações violentas.